Olá, boa tarde! A gente começa agora o cotidiano aqui na TV Tropical Record TV e olha, hoje já vamos começar a falar de carnaval porque tem muita gente se preparando para essa folia, não é verdade? Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje! Olha, muitas vezes a gente inicia o processo de reeducação alimentar e uma das coisas mais difíceis de aplicar é a questão do doce, não é verdade? Mas a gente vai mostrar para vocês agora várias opções de doces para você comer sem culpa, que dá para você colocar na sua alimentação saudável, olha só! Comer um doce depois do almoço é regra para muita gente, mas quem quer manter uma alimentação saudável é preciso saber fazer escolhas Aqui no estado, a primeira fábrica de chocolate genuinamente potiguar traz vários produtos para ajudar esse público O doce sem culpa surgiu como uma forma de a gente proporcionar um doce que seja saboroso e também saudável Então ele é um doce direcionado para as pessoas que têm tolerância, têm restrições alimentares Para as pessoas também que não podem consumir um doce com açúcar, um doce com leite pro diabético E também para aquelas pessoas que procuram uma vida mais saudável Como a gente fabrica o chocolate aqui, a gente sempre procura valorizar os produtores locais Então muitos dos nossos ingredientes que a gente utiliza para fazer o chocolate, para fazer os nossos produtos A gente compra dos próprios produtores daqui, como a castanha, por exemplo, né? Nosso chocolate, ele é recheado com castanha Então a gente compra a castanha daqui Muitos chocolates vão com gordura hidrogenada, o nosso vai óleo de coco Então o óleo de coco, ele é comprado aqui também, produtor local Isso é uma forma de incentivar a economia local, né? Tem opção também com pouco açúcar e o chocolate vegano A gente tem os produtos que são veganos, tem os produtos que são diet E também tem os produtos que são tudo isso em um só Como é o nosso chocolate, né? O nosso chocolate, ele é sem leite, sem açúcar Ele também não tem glúten Então a gente consegue, num produto só, abarcar vários públicos e várias pessoas A gente também preza pelo sabor, né? Porque não adianta fazer um doce saudável que não tenha sabor A ideia é que as pessoas possam se deliciar e ainda assim conseguir comer um doce saudável A gente preza pela qualidade, né? Do produto E também para que o produto possa trazer benefícios para a nossa saúde Então quanto mais cacau, quanto maior a quantidade de manteiga de cacau Mais o produto é rico, né? Em benefícios para a nossa saúde E de maior qualidade também, é um produto de maior qualidade E para quem é fit, até nos eventos Tem a opção do carrinho recheado de chocolates e produtos saudáveis A gente está lançando agora também esse carrinho, né? Que é a mais nova novidade E a gente está fazendo ele para feiras, para aniversários também Quem quiser contratar, aniversário de 15 anos, aniversário infantil A gente monta o cardápio, né? O cardápio todo individualizado para aquela festa Então isso é mais uma opção também Na Páscoa também, a gente faz os ovos de Páscoa Low carb, sem açúcar, sem leite também Tem muitas crianças que têm restrição Então é uma opção muito bacana Olha, a gente dá um tempinho agora no cotidiano Para um rápido intervalo comercial No próximo bloco tem o quadro Viva Saúde Já falando do carnaval E também é uma matéria muito bacana Mostrando que muita gente prorrogou o veraneio Justamente porque o carnaval é somente em março Fica por aí que o próximo bloco está imperdível Produtos naturais que ajudam a hidratar o cabelo O óleo de coco Quando pensamos em óleos para hidratar os cabelos O óleo de coco é o campeão da hidratação caseira Ele nutre profundamente os rios Mais do que os outros óleos E apresenta gorduras, proteínas, vitaminas E e K Ferro e o aclamado ácido láurico E apresenta gorduras, proteínas, vitaminas E e K E apresenta gorduras, proteínas, vitaminas E e K E apresenta gorduras, proteínas e vitaminas E E apresenta gorduras, proteínas e vitaminas E E apresenta gorduras, proteínas e vitaminas E